Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O projeto de lei que propõe regras para a privatização da Eletrobras foi enviado pelo executivo ao Congresso. A mensagem presidencial está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A operação se dará por meio de aumento do capital social da empresa. E quem explica para a gente é o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, no Palácio do Planalto. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, o que o governo propõe em relação à Eletrobras? Vai ofertar ações da companhia elétrica na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Espera que, com isso, empresas privadas comprem essas ações. Caso isso ocorra, a participação do governo federal no capital acionário da Eletrobras, que hoje é de 51% de direito das ações da companhia, seja diluído e aumente, em contrapartida, a participação neste capital acionário de empresas privadas. O governo mantém, neste projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, o poder de veto em relação a uma série de questões da Eletrobras. Um deles, por exemplo, é que as empresas privadas que venham a comprar as ações da Eletrobras na Bolsa de Valores de São Paulo não tenham um poder de voto maior do que 10% no Conselho de Administração da empresa. Porque, caso isso ocorresse, o futuro da Eletrobras estaria condicionado às decisões desses grupos privados. Também estão fora do processo de capitalização da Eletrobras a usina hidrelétrica de Itaipu, que é administrada para o Brasil e Paraguai, e as usinas nucleares de Angra 1 e 2, que fazem parte da Eletrobras, uma subsidiária da... Que fazem parte da eletronuclear, uma subsidiária da Eletrobras. Isso por questões constitucionais de soberania nacional. No caso, por exemplo, das usinas nucleares, a energia nuclear, pela Constituição brasileira, não pode estar nas mãos de grupos privados. O governo estima que, com esta capitalização da Eletrobras, vai arrecadar, em 2018, 12 bilhões e 200 milhões de reais. É o que está previsto no Orçamento Geral da União deste ano. E também estima que a tarifa ao consumidor vai diminuir. Os serviços prestados à população vão melhorar, principalmente no setor de transmissão de energia elétrica e a regulação do sistema elétrico como um todo no país, também vai ser aprimorado. Como é um projeto de lei com regime de urgência, ele tem preferência de análise e votação, tanto pelos deputados quanto pelos senadores no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer embarca esta noite para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. É a primeira vez em quatro anos que um chefe de Estado brasileiro participa do fórum. O repórter João Pedro Neto já está em Davos e nos informa sobre a agenda do presidente e sobre o discurso que ele fará na plenária do encontro na próxima quarta-feira. Durante quatro dias, o Fórum Econômico Mundial reúne aqui em Davos, nos Alpes Suíços, os principais líderes políticos, empresariais, de organizações internacionais e da sociedade civil do mundo para discutir os principais temas globais da atualidade. O presidente Michel Temer participa da 48ª edição do encontro no segundo dia e vai discursar no auditório principal do evento sobre o cenário político e econômico no Brasil. No fórum, vai destacar a recuperação da economia brasileira, afirmar que o país está cada vez mais competitivo e aberto e que hoje oferece oportunidades de investimentos em várias áreas. Michel Temer deve falar da queda da inflação e dos juros e da retomada do crescimento e da geração de empregos como resultado das reformas que o governo vem implementando e que vem restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. O presidente Michel Temer deve ainda reafirmar ao público internacional o compromisso com a reforma da Previdência e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal com foco na infraestrutura. Michel Temer também participa de um jantar de trabalho oferecido pela organização do fórum e deve manter encontros bilaterais com líderes políticos e empresariais durante a viagem. De Davos, na Suíça, João Pedro Neto para a TVNBR. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, divulgou hoje nas redes sociais encontro com investidores internacionais em Londres. De acordo com o ministro, os investidores estão atentos à recuperação da economia brasileira e às oportunidades de investimentos no Brasil. Henrique Meirelles também vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O rombo da Previdência Social subiu para 268 bilhões e 700 milhões de reais em 2017. Este montante considera os sistemas de aposentadoria dos servidores da União e dos trabalhadores do setor privado, o INSS. O número foi divulgado nesta manhã de segunda-feira pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Em 2017, as despesas da Previdência ultrapassaram as receitas em mais de 182 bilhões de reais no regime geral. O aumento foi de mais de 32 bilhões de reais se comparado com 2016. Quando acrescentado o regime dos servidores federais e militares, o déficit chega a quase 269 bilhões de reais. O rombo na Previdência Social se explica pela queda da economia brasileira, com a consequente redução do emprego, o que diminui a arrecadação. Por outro lado, com mais gente chegando à idade de se aposentar e os idosos que já recebem os benefícios, vivendo cada vez mais, somado ainda ao reajuste das aposentadorias, as despesas do governo nessa área só crescem. O governo continua defendendo que a saída para reverter essa situação deficitária é a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional e está prevista para ir à votação no plenário da Câmara agora em fevereiro. A gente observa números do déficit da Previdência que vem crescendo num ritmo muito acentuado e uma Previdência muito desigual. Então, é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, para dar tratamento iguais de modo igual e obter as economias por meio das pessoas de renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa. A não aprovação da reforma da Previdência, países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade, tiveram que cortar valor de benefício. Então, o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido. Passar no Enem e ingressar numa boa faculdade é o sonho de muita gente. Mas para alcançá-lo, é preciso dedicação e um cuidado especial com a redação, que vale mil pontos no resultado da prova. Uma lição seguida à risca pela estudante Larissa Fernandes, moradora de Belém. A redação dela foi uma das 53 nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio. Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Este foi o tema da redação em 2017. Quem fez a prova precisou ficar atento. A dissertação tinha que ter até 30 linhas e apresentar uma tese com argumentos consistentes. O candidato não podia cometer erros na ortografia, na pontuação e na concordância. E nem fugir do tema proposto. E mesmo com tantos cuidados, como conseguir a nota máxima? Eu sugiro que leia o guia do participante para fazer o texto em conformidade com as instruções desse guia. Treine bastante, refaça as redações se for necessário, porque o treino é fundamental. Eu fiz curso de redação, li bastante revistas e jornais. E estudei disciplinas como filosofia e sociologia que me ajudaram na construção da minha argumentação. Eu fiquei muito surpresa quando eu soube que eu tinha tirado a nota mil, porque eu esperava uma nota boa, mas não tão boa quanto foi. Os estudantes podem conferir o resultado na página do participante ou no aplicativo do Enem. É preciso informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Quem fez o Enem agora deve ficar atento ao sistema de seleção unificada, o SISU. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até o dia 26 de janeiro. São 240 mil vagas em 130 instituições de ensino, como universidades, faculdades, institutos federais e estaduais. Todo mundo tem acesso a fazer a prova do Enem e conseguir uma boa nota, independente se ele vem de uma escola particular ou de uma escola pública. O Enem vai ajudar esse nosso aluno e se ele realmente se preparar, ele realmente se esforçar, ele vai conseguir uma boa nota e ele vai conseguir essa tão desejada vaga em uma universidade pública. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho